Olá, boa tarde. Começamos a edição do Unifap Notícias desta quinta-feira, dia 14 de novembro, em frente à reitoria da Unifap. Vamos aos destacos. O Campo Santana da Unifap lançou o programa acadêmico top. O objetivo é reconhecer, valorizar e premiar os estudantes que se destacam nas turmas. A iniciativa deve ocorrer ao final de todos os semestres. Inicia hoje o segundo simpósio do mestrado em desenvolvimento regional na Unifap. Nós iremos na continuidade, a partir das duas horas da tarde, na apresentação dos pôsteres, que são trabalhos dos mestrandos do MDR, as suas pesquisas de mestrado. E depois iremos ter uma outra mesa redonda e às 18h iremos ter nosso encerramento. As atividades começaram pela manhã e seguem até o início da noite, com palestras, mesas redondas e apresentação de trabalhos. Na manhã de hoje ocorreu a posse dos diretores e vice-diretoros eleitos para os departamentos da Unifap. O evento contou com a presença do reitor da Unifap, professor Júlio Sá. Na ocasião, foi apresentada aos novos diretores a campanha Orgulho de Ser Unifap. Parabéns a todos! Encerram amanhã, dia 15 de novembro, as inscrições para a 4ª Olimpíada Acadêmica de Física da Unifap. O evento é em parceria com o EAP e o IFAP. As inscrições são gratuitas. Aproveite! A atividade será no dia 29 de novembro. Nos dias 19, 20 e 21 de novembro, ocorre o primeiro Encontro Nacional de Filosofia no MAPA, uma atividade do Colegiado de Filosofia da Unifap e da UEAP. Haverá certificado de 45 horas aos participantes. Acompanhe outras notícias no site unifap.br e, claro, siga nas nossas redes sociais. Nós ficamos por aqui. Um ótimo dia para você e até mais!